E galera, resumão aí dessa manutenção de quarta-feira, aquela manutenção que todo mundo já sabe, vem moedas aí grátis, vamos supor assim, entre aspas, tá? Logo para essa vinheta, simbora para o vídeo. Estamos de volta, galera. Já estamos aqui direto no site da Konami, tá, rapaziada? Ah, Barão, por que você está sem webcam que eu estou gravando aqui na minha sala e meu filho está dormindo só uma hora da manhã? E amanhã levanta os seis para trabalhar, então deixa aquele like, pelo amor de Deus, se inscreva no canal, galera. Se inscreva, deixa aquele like, segue o Barão lá no Instagram, no Twitter e no grupo do Facebook. Vocês são fenomenais, tá? Então vou manter vocês aí informados, ó. Campanha de contagem regressiva de 40, 400 milhões, sorry, de downloads para celular. Tá lá na Play Store. Aqui, ó, tá dizendo que 500 milhões, uma bola negra, que é a bola black. 100 milhões, vamos ganhar duas blogas black. 150 milhões, vamos ganhar 350 bolas black. 250 milhões, vamos ganhar aqueles contratos de jogadores. 250 milhões, vamos ganhar treinador para o pau jogador, tá? E por fim, 400 milhões, 400, my club, tá? Era isso que eu falei. É de graça, mas entre aspas, tá, galera? Temos que bater essas metas aí para estar conseguindo alcançar aí esses 400, my club, tá? A melhor parte da noite foi essa porque essa outra campanha aqui é uma piada com a nossa cara, tá? Piada, piada de mau gosto da Konami, galera. Olha isso. Login. Campanha de login aí, mano. Ai, que raiva, viu, mano? Ai, me tá apanhando essa aí, bola gold, mano. Seis, duas, quatro, seis, oito, seis bolas gold e uma bola black, é mole? Nessa campanha aí também, ó. Faça login por sete, deve ser sete vezes durante o período da campanha. Então, se você entrar todos os dias da campanha, você tá recebendo esses itens. Uma puta de uma sacanagem, a palhaçada com a nossa cara aí. Essa Konami só pode estar de brincadeira. Período dia 15 a dia 22 do 3. Aqui eu não olhei o período, né? Aqui é do dia 11, já começa agora, até o dia 1º do 4, tá, galera? Mês que vem aí, essa campanha pode estar obtendo aí os 400, as 400 my club, na verdade, né? Mais pra baixo, galera, ó, vamos ter também boiras em dobro no match day. Então, mais uma boa pra nós aí. Então, amanhã, que é hoje, no caso, 11 da noite, 4 match day em dobro. Ao invés de você estar ganhando 100 moedinhas, vão estar ganhando 200, tá? Então, 4 match day, vocês fazem a conta aí, 4x2, 800 moedinhas aí, my club. Então, é uma boa chance aí pra galera também tá tentando tirar os seus iPhone que aí preferido. Quem tá juntando pra próxima box aí do Mila, tal, 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 então é uma boa hora aí pra estar juntando moeda. Período do dia 15 do 3 a dia 22. Então, começa no domingo essa campanha e vai até o dia 22 do 3, uma semana aí. Show! E os Iconi, como todo mundo já sabe, quem acompanha as live, Icon Moment do Chelsea, tá? Frank Lampard e o Tchutchucão aí, o Peter Tchek. Vale lembrar que hoje, mais ou menos, às 7h, 7h30, teremos aí a live em busca do nosso queridíssimo Tchutchucão, tá, rapaziada? Mais embaixo temos o POTW, né? Todo mundo já sabe, o POTW da semana e o POTW lá da J-League, tá? A Liga lá do Japão. Beleza, galera? Pera aí, vou mostrar pra vocês aqui os jogadores. Tamo de volta aqui, galera. Rapidão, então, pra quem não sabe, o Destaque da Semana são esses, o Lewandowski, o Tolstrak, Insigne, Rabiot, Réu e Kane, Armatéi, Michael, Mancini, Gonzalo Guedes, Renderson e o Rasmussen. Show de bola! Vale lembrar também que no final de semana temos os clubes seletion aí do Liverpool e o clube seletion do Chelsea, tá, galera? Tem bons jogadores aqui nas duas blocos, o goleiro do Liverpool é muito bom. Então, o Rance James aqui, o lateral vem muito bom. O Timo Alverno é mesmo, o Malte, o Ravets. Tem muitos jogadores bons aqui do Liverpool, tá? Do Chelsea, perdão. E do Liverpool aqui, ó, tem, assim, o que eu tentaria pegar mais mesmo seria o Alexander Arnold. Pra mim é um dos melhores, juntamente aqui com o brasileiro Fabinho também aí, que quebra um galho até na zaga aí, o Fabinho, tá? Clube seletion do Chelsea e do Liverpool, domingão, chega no domingão, tá? O restante das mais das coisas, essa semana, amanhã, que é hoje, tô na madrugada, vai estar chegando aí os jogadores destaque, que é os jogadores aqui, 11 da noite, os Match Day, beleza? E os Ico Moment do Chelsea, beleza, galera? Então, isso aí é basicamente um resumo aí, bem resumido mesmo de tudo que vai acontecer aí durante essa semana, tá? Bom, chegando novidades, a gente traz aqui no canal, como eu já disse hoje aí, tô aqui na minha sala, acabei só gravando pelo celular aqui mesmo, só pra manter a galera aí formada mesmo aí. Quem já acorda cedo pra sair por rala já já, já chega dando aquela horadinha no vídeozão aí, beleza? Vocês são foda, galera? Mais uma vez, deixa aquele like, se inscreva, compartilha esse vídeo com geral, fala pra eles aí que moeda vem e dobra essa semana, hein, galera? Pra eles não perderem esses lag days aí não, viu? Vocês são fenomenais, mais uma vez, muito obrigado por tudo mesmo aí, aquele abraço, satisfação sempre é minha, fui, rapaziada!